É porque tem uns dois latos, né? Toma cuidado, velho. Aqui atrás... Então, aqui tem um, tem dois caras junto e ali em cima tem mais dois. Olha lá, vem um carro. É o cara lá de baixo, que eu tava mirando eles, ó. Deixa eles ir, deixa eu subir. Olha lá, morreu. Ó, fechou na nossa frente. Basta subir aqui. Os dois que eu tava com medo já foram embora. Eles estão aqui na nossa frente, ó. É quem achar primeiro. Fica perto da árvore aí, velho. Véi, você tá de costa pra eles, velho. Você tá ali, ó. Eles estão lá em cima, velho. Eles estão lá em cima, velho. Eu vou jogar com um carro aqui, velho. É o mesmo. Tá aí, o carro. Teve um carro que se fugiu pra lá. Sim, ele morreu. Os caras morreram. Eles morreram. Não, eles morreram. Ah, moleque, leque, leque, leque. O cara tinha um 8x, caramba, que barra que a gente já era abençoado. A gente já era abençoado. O cara riu, velho O que é que você falou? Tem um cara aí dentro Tá bom de ser? Segura agora, só tem mais um Vem cá Só que eu escuto a bala de nível Os cara que eu achei, matei Não, é dois doidos aqui Falei que você... Ó, pegaram o carro Eles estão vindo aqui, velho Vem pra cá Mano, se tiver barra, te me dá barra, por favor Tá maluco? Eu sou o jogo de barra Te deu 8x, cara Você é bem, me retribui Cadê, velho? Você pra me te dar a bundinha na M4? Aqui, ó Trata 100 Trata 100 e 2 Aqui, ó Tá aqui, ó Caralho, o maluco achou a bate mesmo Lógico, matamos esses dois trouxas aí Lute eles aí que eu não consigo levar mais nada Esses caras luteou tudo Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Pisca aí, né? Pra mim chegar já fuzilando Ah, agora já vou Chega mais Só não tem bala, velho Pra rir Não acho que dá, não Não achei isso até agora, velho Tenho certeza Ah, tô na casa rosa? É Lançando Espera eu chegar Espera o 2 chegar também Tem ninguém lá não, velho Ah, 3x, tá longe de mim Só mostrar onde é que tá o cara pra ajudar, né? Mano, se ver, pode atirar, né? Se já tá perto da gente Se tiver, pode atirar Pode atirar Então pode atirar Aqui ele, aqui ele Aqui ele aonde, velho? Eu tô aí Ajuda aqui Ajuda aqui, rápido Na casinha, na casinha, na casinha Eu derrubei ele Matei ele Matou? Ele caiu de uma vez? Ele caiu de uma vez Eu te revendo Galinha energética, meu filho Faz o sucesso Esse brauzinho tá mó lagado aqui Tá dando Toma energética aí, velho Fica sem tomar energética, não Toma aqui, ó Cadê? Tá aí, ó Bebe energética toda hora Vambora Ó, tiro ali, ó Na frente aí, ó Se eu achar ali, morre É hora da 6 O cara tá no gás Tá no gás, tá no gás Então, mas se eu achar eles morrem Ah, velho, onde é que esses caras tá? Já vi, já, né? Tá meio que nem a minha frente, velho Vou dar uma piscadinha ali pra ajudar vocês, ó Tá atrás da árvore Não consigo ver na árvore Olha que cara ali no chão Não, a W Tem mais gente lá, velho Nossa, morreu todo mundo Só tem mais um vivo Vem, vai, eu achei engraçado, velho Vem um trenzinho cinza passando ali Eu tive que atirar, velho Bora pra 6, bora pra 6 Tô esperando 6, velho Aqui tá cheio de energética e kit Tem AK Ah, tem AK aqui também, ó Tem AK, você me dá um tiro só de 2 Eu só jogo com 1, velho Tá arranjado, é dia de 1 só ou de 2? Você joga com um tirinho, velho Só mira na cabeça Entendi Vou usar AK com compensador, velho Mano, por causa de netcafa 2, achei Aonde? Aonde? 105 105 Então mata, mata Conseguiu matar, não? Tô vendo, não Também não, mas deixa ele matar, é Pronto Acabou, não? Tem mais um, velho É boot, é boot, é boot, é boot Olha o outro de barriga, gente linha Olha o outro de barriga, gente linha Achei Tomou 3 reds Mano, tá ali, ó Seu cabelo, seu cabelo Filha, filha, filha Eu dei 3 reds nele, eu dei 3 reds Qual que é a parte mais perigosa? Qual que é a parte mais perigosa? Está ali các Que é a parte mais perigosa?